Eu tenho a intenção, que mais e mais Quando você se vai chegar até com ele Aí quando é seu fim, eu começo a te beijar Eu quero ver, valeu, essa noite eu vou te ser Aproveita, quero morrer, a vida é só de amor Quando eu tenho que viver, o dia já chega Valeu, você é noite, eu vou te esquecer Eu tenho a intenção, que mais e mais Quando você se vai chegar até com ele Eu tenho a intenção, que mais e mais